Fala, meus queridos! São seis horas da manhã, seis horas e quatro minutos, e vamos começar o dia com o pé direito. Sinuca de bico, o bárbar margem da derrota. O Lula está completamente desesperado. Você viu que a Câmara dos Deputados já tinha aprovado o marco temporal. Aí você viu o Senado, no dia de ontem, passou com 43 votos o marco temporal e agora a lei vai para a mão de Lula. A pergunta que não quer calar é, o Lula vai vetar ou o Lula vai assinar em lei? De acordo com Randolfe Gazela Saltitante, ele diz, Randolfe afirma, a Gazela Saltitante afirma que Lula irá vetar se o Senado aprovar o marco. O Senado aprovou. A pergunta que eu tenho para você é, e agora que está aprovado, ele vai vetar ou ele vai deixar passar? Isso vai ser um dos assuntos que nós falaremos hoje no nosso vídeo. Também vamos falar desse começo de uma vitória. Quando eu falei para vocês que era o começo de uma virada de jogo, que temos uma virada de jogo, que nós iremos vencer, eu nunca fui tão criticado. Muitas pessoas da direita me xingaram, me criticaram, falaram que eu estou mentindo para as pessoas, que não tem nada de virada, que só você está vendo alguma coisa acontecer, mas na verdade nada está acontecendo, nunca fui tão criticado. Só que você sabe que na minha filosofia, na minha maneira de viver, quando você está fazendo o certo, realmente incomoda. E quando começa a incomodar, é para você fazer mais, é porque o negócio está muito bom. Se está incomodando muita gente, é porque nós estamos no caminho certo, é porque nós estamos no caminho certo, então tem que incomodar mais. Recado para os haters, vocês vão ficar mais incomodados ainda, porque nós vamos falar mais e mais desse assunto. Porque agora, até os cegos conseguem ver o que eu já venho falando há mais de duas semanas. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha. Vamos compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos do WhatsApp, do Telegram. Cara, vamos lá, todo mundo, vamos compartilhar, porque temos que celebrar essa vitória que nós tivemos no dia de ontem. Agora, todo mundo consegue ver o que eu já venho falando há muito tempo. Vamos pegar aqui, começar aqui. Tem alguns vídeos do Girão aqui que eu gostaria de mostrar para você, que são uns vídeos interessantes. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Vamos botar o vídeo do Girão aqui, falando sobre alguns pontos interessantes. Vamos lá. Vitória de hoje, nossa vitória, vitória do povo brasileiro, vitória do Brasil. É um marco temporal que eu posso lhe assegurar. Uau! Que nós vamos aprovar no Senado. Uau! O Fábio estava certo mais uma vez. Então, quer dizer que o povo brasileiro teve uma vitória? É isso? O senador está dizendo que foi uma vitória do povo brasileiro? Lembra quando eu falava para você que tinha uma luzinha lá no final do túnel? E muitas pessoas me criticavam que não existe luz nenhuma, que eu sou mentiroso, que eu... Olha, e agora? Você consegue ver agora? Você consegue ver agora o que a gente vem falando há algum tempo? Vai ter que me engolir, galera. Vamos lá. Há poucos minutos. A votação já está aberta e daqui a pouco é revelado o resultado. E conseguimos uma mobilização... Já foi revelado o resultado. O resultado foram 43 votos a favor. Então, já está... Todo mundo está vendo já. 43 votos a favor e 21 votos contra. Foi isso que aconteceu. Agora você pensa... Eu vou explicar uma coisa forte para você, porque o barba está ferrado. Muito boa de senadores estarem aqui para votar. Então, o processo de desobstrução... Tem matérias, outras matérias importantes para o Brasil, que a gente está preocupado porque, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal vem com o seu ativismo. E a gente vai continuar nesse diálogo. Tudo é diálogo. Não é só chegar, fechar e acabou. Tem que ser do jeito que a gente quer, não. Mas essas pautas, eles mexeram com vespeiro. Vou dizer para você, porque é consolidado para quem foi eleito pelo voto popular, como nós senadores, como deputados federais, que aborto e droga nós não vamos aceitar. Não é um valor, não é um princípio do povo brasileiro. É muito claro que o brasileiro é pró-vida e quer uma vida saudável para os nossos jovens. Então, nós temos estatísticas. Eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que 90%, por isso que eu digo, é muito próximo da sociedade, ou quase igual, 90% dos senadores são a favor da vida, contra aborto e contra legalização. Aí, o otimismo do Girão aqui até foi acima do meu. Também não é assim. É 90%, infelizmente, dos senadores que pensam assim. Nós temos ainda muitos senadores de esquerda que não pensam dessa forma. Na mesma linha, nós vimos que 43 votaram em favor, 21 votou contra. E na questão de mais pesado, que a gente sabe que ele está falando de outra coisa, eu não acredito que seja 90%, porque tem muitos esquerdistas, você sabe como é que eles pensam. Mas eu concordo com o senador. De qualquer forma, a grande maioria do Senado é contra. Isso que é importante. Então, nós já temos uma PEC que conseguimos rapidamente a assinatura para a PEC antidrogas. E olha que detalhe. O primeiro signatário dela foi o presidente Rodrigo Pacheco. Ou seja, ele... O primeiro a assinar foi Rodrigo Pacheco. São essas coisas que eu leio na política, na análise política, e muitas pessoas não entendem, me criticam. Ah, o cara está vendo uma coisa que ninguém está vendo. Eu estou vendo... Pensa comigo. Faz uma análise aqui comigo. Eu estou vendo o presidente do Senado ser o primeiro a assinar a lei. Ele é um cara super popular entre os senadores. Quem ficou contra ele é a oposição hoje, que hoje, nesse aspecto, está com ele. Ou seja, todos os senadores estavam com ele, menos a oposição. Só que a oposição agora está com ele. Então, se o presidente do Senado está sendo o primeiro a assinar essa lei, então está claro que essa lei vai passar. Está claro que vai passar. Então, eu consigo ver a lei passando, porque a gente lê os detalhes de quem assinou a lei, de quem fez isso, quem fez aquilo. Então, é isso que a gente tem que entender. Vamos lá. Fez questão de assinar, e nós vamos votar rapidamente, isso nas próximas semanas, essa PEC. Tem o Estatuto do Nascituro, que está lá na Câmara dos Deputados com urgência já. Vamos votar, vamos trazer urgente aqui para o Senado Federal para deliberar sobre isso. Tem a PEC da vida também, que é outra alternativa, e como um botão de emergência, nós temos a questão do plebiscito. Mas nós não vamos deixar de cobrar, de avançar, porque o Supremo Tribunal Federal chegou no limite, passou um pouco até do limite, um pouco não muito, mas eu acredito que agora a gente precisa verdadeiramente ter harmonia, independência entre os poderes para que o Brasil possa caminhar de forma equilibrada, onde as pessoas possam se respeitar efetivamente. Eu acho que nós estamos caminhando bem nesse sentido. Silvio, sobre a PRS do nosso querido, do senador Lazier Martins, já estamos conversando na reunião de líderes para pautar com urgência essa deliberação que vai tirar o poder do próprio presidente do Senado. Não tem como ficar tudo na mão do presidente. Pessoal, essa proposta de lei que eles estão agora revisando, como o Gerão falou, é uma proposta de lei que ela, por exemplo, quando o pedido de impeachment chegar ao Senado e digamos que o Pacheco bote numa mesa, bote numa gaveta e não faça nada, esse poder ele passa para os deputados também. Ou seja, ele não terá, porque hoje o único que pode impeachment um juiz da Suprema Corte é o Senado, sendo que o presidente do Senado tem que botar o impeachment em jogo. Aí a lei muda isso para que se o presidente do Senado não fizer nada, a Câmara dos Deputados possa começar com um processo de impeachment a um juiz da Suprema Corte. Olha as coisas acontecendo e tem gente dizendo que não viu nada. Não viu nada. Vamos lá. Tem gente dizendo que não viu nada. Vamos lá ver o que está acontecendo aí. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Pedidos de impeachment e 60 pedidos de impeachment sendo engavetados, sem prazo para voltar para o plenário. Então, a gente, na reunião de líderes, já estamos conversando isso e com uma boa notícia também. Boa notícia para vocês. O presidente já ratificou algumas vezes um pedido que a gente vem fazendo que é do fim da reeleição para o executivo. Então, já está muito amadurecido dentro do colégio de líderes, dos partidos. Ótimo ponto. Nada de reeleição. Entendeu? É igual no México. No México, o presidente ele é eleito por seis anos sem direito à reeleição. Ele fica no poder seis anos, terminou, ele sai. Por quê? Porque quando o presidente tem seis anos e ele sabe que não será reeleito, ele não faz campanha. Ele não trabalha para uma reeleição. Ele trabalha para o povo. Independente do que... muitas das vezes o presidente tem que tomar atitudes que elas não são populares. Atitude popular todo presidente toma. E quando a ação não é popular? Quando a ação é aquela situação que tem que ser feita para salvar o Brasil, para ajudar o Brasil, mas é uma atitude que não é popular. Então, muitos presidentes não fazem porque eles estão pensando na reeleição. Então, por exemplo, eu sou a favor a uma lei aonde o presidente não possa se reeleger. Sem contar que o Lula não vai gostar nada disso, porque ele está querendo vir para a reeleição aí. Vamos lá. Que a reeleição precisa ser repensada. Não é bom, não é boa para a democracia no Brasil, porque você já assume um cargo no executivo já pensando em como vai fazer com o populismo para continuar no poder. eu quero só dar um informe rápido. Eu tive esse final de semana em Buenos Aires com o senador Sérgio Moro, com o governador Ronaldo Caiado e também a senadora Tereza Cristina, que foi a melhor ministra da agricultura do Brasil e nós denunciamos lá os abusos que o Brasil está tendo aqui, tanto do governo Lula, o governo autoritário, que flerta com ditadura, que não tem responsabilidade nenhuma e também abusos do STF. Olha, ele está mostrando para o mundo, não somente para o povo brasileiro, mas para o mundo, o governo autoritário que é o Lula e os abusos do STF. Parabéns. Agora eu faço uma pergunta para você. Quem é que está aqui e você gosta do senador Girão? Coloca duas mãozinhas aí. Quem gosta do senador Girão? Bota aí. Agora eu falo para você. Sabia você que o Girão é contra uma nação armada? Ele é contra que o povo seja armado? Ele é contra o armamento da população? Ah, Fábio, eu não sabia. Pessoal, isso quer dizer que ele é um traidor? Isso quer dizer que ele não é de direita? Isso quer dizer que ele é do mal? Não. A direita é assim. A direita, nós não temos unanimidade de pensamento. A direita não força que todos pensem iguais. A direita é assim. Eu discordo do Girão nesse aspecto do armamento, mas eu continuo vendo-o como um aliado, continuo vendo-o como uma pessoa de direita, indiscutível de que ele é de direita. Mas a imaturidade política do brasileiro vai dizer que ele não é de direita porque ele é contra o armamento. Ou seja, as pessoas não entendem que pessoas de direita têm opiniões diferentes, pensamentos diferentes sobre coisas. Ele não vai se tornar de esquerda porque ele concorda comigo 90% e 10% das coisas a gente discorda. Não faz dele esquerda ou traidor. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Eu fiz questão de falar nesse encontro da América Latina com o ex-presidente Pinheira, ex-presidente Macri, ex-presidente Tuto Quiroga, o Felipe Calderon do México, muitos parlamentares e imprensa e nós não vamos parar também. Não vamos parar. Falar do que está acontecendo no Brasil com arbitrariedades sucessivas e estou indo para Lisboa no dia 12 no feriado também me reunir com parlamentares de lá e do Brasil para que a gente possa mostrar assim como a gente fez na ONU no mês de julho o que está acontecendo porque o mundo precisa saber que a gente não vive uma democracia plena. É a democracia do Lula a relativa a isso nós não vamos aceitar. Parabéns. Parabéns. Sensacional. Sensacional. Sensacional o que ele está falando aqui. Então eu acho que aí está a jogada. Então vamos lá. Se o Lula ele vai pegar isso na sua mão uma bomba na sua mão porque passou na Câmara passou no Senado e agora vai para o colo do Lula. E aí como eu falei para você mais cedo a gazela saltitante disse a gazela saltitante afirma que Lula irá vetar se o Senado aprovar o marco temporal. O marco temporal foi aprovado com 43 votos. Sabe o que quer dizer isso pessoal? E se o Lula vetar essa lei volta para o Senado e quantos votos o Senado precisa para quebrar o veto do Lula? Vocês sabem? 41. Ué, peraí Fábio, então o Senado teve 43 votos e para quebrar o veto do Lula só precisa de 41. Então o que acontece? O que acontece é que o Lula está numa sinuca de bico porque se ele vetar o veto pode ser quebrado. Tudo indica que será quebrado. Eu acredito que vai ser quebrado. Se ele não vetar a esquerda vai ficar dizendo ué, mas não entendi porque o Lula não vetou. Então o Lula ele está à margem da derrota. Queira ele vá para um lado ou para o outro. se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele não tem para onde correr. Ele não tem para onde correr. Então você não está vendo uma virada? Fale um comentário, seja honesto comigo. Fábio, eu estou vendo essa virada. Desde quando você começou a falar numa virada, eu estou vendo. Realmente as coisas que nós nunca tínhamos visto antes começam a acontecer. Nós não víamos o Senado criando leis para barrar o STF. Nós não víamos o Senado fazendo obstrução para barrar o STF. Nós não víamos o Senado passando leis contraditórias ao STF indo para cima do STF tentando freá-lo. Eu já nunca tinha visto isso. E essa semana a gente começou a ver isso todos os dias. Todos os dias. Nós temos vários deputados, temos várias leis, tem uma outra que eu gostaria de mostrar para você. Eu joguei para o grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, entra, pessoal, porque é muito importante você estar no grupo do WhatsApp junto com a gente. É muito importante que você esteja. Olha só o que ele falou aqui. Eu quero botar isso aqui, porque realmente você vai gostar disso aqui. Espera aí, deixa eu tirar isso daqui. Vamos aqui. Vamos lá. você vai gostar disso aqui. Isso aqui vai ser muito interessante enquanto estou botando aqui. Então a gente tem que entender o que eu tenho falando para vocês. Então a virada do jogo é isso. O jogo do STF era um. Agora a gente está vendo um outro jogo no STF. Agora nós estamos vendo resultados contra o STF. Posturas contra o STF. Vamos ver. olha só isso aqui. Respeito à Constituição e respeito a esta casa não só legislando o que não é competência dele mas muitas das vezes rasgando a Constituição. Já aqueles que dizem que no Brasil não há mais Constituição há 11 Constituições ambulantes e cada um manifesta de acordo com a sua ideologia Há 11 Constituições ambulantes olha como é que eles estão indo para frente para cima do Alexandre de Moraes olha como os nossos deputados e senadores estão indo para cima do STF estão dizendo que há 11 Constituições ambulantes ou seja eles fazem o que eles querem fazer são 11 Constituições ambulantes como o rapaz lá do Gazeta do Povo ele sempre fala que o Alexandre Moraes é aquele serial killer da Constituição é um rasgador da Constituição em série é uma série de rasgada então a Suprema Corte tem feito isso é uma série de rasgada a Constituição e o nosso Senado está aí para freá-los e agora a gente está vendo o que está acontecendo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá que está faltando um minuto aí Senado aprova urgência do marco temporal aprovou com 42 se o Lula vetar 41 votos quebra o veto do Lula Instituto segue OAB e pede que réus do 8 de janeiro sejam julgados presencialmente isso aqui é mais uma ilegalidade julgar as pessoas de modo virtual mais uma ilegalidade agora Senado vai contra o STF e aprova a urgência do marco temporal olha tem gente que ainda não quer ver 20 deputados do PL não obedeceram ao partido e foram à sessão da Câmara triste quando o PL é tão desunido é aquela coisa que eu sempre falo por que a direita não tem o partido de direita de verdade porque nós sabemos que o presidente do PL não é flor que se cheira mas fazer o que fazer o que agora Senado vai contra o STF e aprova a urgência do marco temporal então pessoal é isso aí só não vê quem não quer só não vê quem não quer que está acontecendo uma virada de jogo coisas que a gente já tinha desistido seus amigos eu nunca desisti mas certamente muitas das pessoas que você conhece já tinham desistido porque nada ia acontecer isso não ia acontecer já tinham desistido então está aí está acontecendo para surpresa para sua surpresa tá então Deus abençoe a todos vocês mais tarde teremos um outro vídeo sobre esses assuntos interessantes de hoje tá Deus abençoe a todos pessoal vamos acreditar porque a virada vai acontecer tchau tchau mas a gente não corta aqui se não for para agradecer porque tudo é por ele é por Deus levanta a mão que tem fé Jesus e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país para a nossa pátria porque nossa bandeira sempre será verde e amarela e aqui nunca será um comunismo e sim uma democracia Pai nosso que estás no céu santificado seja o nosso nome creia em nós o nosso rei seja feita a nossa comunidade assim na terra como no céu o nosso que cada dia é o maior perdoai a nossa frente assim como nós perdoamos a frente a nossa